Meus queridos amigos aqui do canal, existe um candidato, ou melhor, um pré-candidato à presidência da república que tem um potencial de crescimento gigantesco, tem rejeição baixíssima, tem um discurso que fala com as bases mais populares do Brasil e que vem sendo ignorado solenemente pela imprensa. Mas, agora a imprensa tá vendo que como ele aparece constantemente nas pesquisas, ela é obrigada a falar dele e ela não sabe exatamente como falar. Se você acompanha o nosso canal, sabe que nós, antes de todo mundo, já falamos do potencial desse cara e da capacidade fenomenal que ele tem de se comunicar com as pessoas. O nome dele é André Janones e você vai entender tudo sobre a campanha dele nesse vídeo. Meus amigos, antes de continuar, por favor, pra você entender de política, entender o que ninguém tá comentando, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo que o vídeo merece, se inscreve no canal e clica no sininho. Gosta do nosso trabalho, quer acompanhar, quer entender como nós formulamos esse tipo de raciocínio, como nós entendemos, por exemplo, com o Janones, antes de todo mundo, direita, esquerda, imprensa, qualquer um falar do cara, a gente falava, ó, olho nele, vem pra Academia MBR, vem fazer parte dessa escola de política que forma, novamente, a nova geração de jovens que vai botar pra ferrar, daqui a 10 anos você vai estar ouvindo falar de todo mundo que se formou na academia. Então vem fazer parte, academia.mbr.org.br. Vamos lá, André Janones, pessoal. O André Janones, todas as pesquisas estão mostrando que ele tá variando entre 2% e 4%, tá? A Datafolha deu ele com 3% agora, na Datafolha de ontem. Ele tá num processo de ascensão e, se vocês repararem, ele é muito menos falado do que caras que têm intenções de voto menores do que ele. Falam muito do Dória, ah, o Dória é isso, o Dória é aquilo, o Dória nunca sai de 2%, ele fica 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, e o Eduardo Leite vem aí, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Olha, segura que tem o Pacheco, 1, 2, 1, 2, 1. Um Atebet, 1, 1, 1, 1. O Janones, sem espaço nenhum na imprensa, isso precisa ser dito, com um pouco recurso, ele vem 1, 2, 3 e com um potencial de crescimento enorme, por quê? Porque as pesquisas demonstram que o conhecimento dele é baixíssimo, ou seja, muito pouca gente conhece o Janones, então ele tem um potencial enorme pra crescer. A rejeição a ele é baixíssima, isso precisa ser dito também. E ele tem algo em termos de política de opinião e redes sociais que ninguém tem. E este é o ponto que vocês precisam entender pra entender o André Janones, tá? E o que que é isso? Veja, o fenômeno de comunicação política em massas, em redes sociais, eu tenho, não vou falar aqui com empáfia, eu tenho orgulho de dizer que quem começou a construir isso pra valer foi o Movimento Brasil Livre, através da campanha de enfrentamento a Dilma Rousseff entre os anos 2014 e 2016, tá? A gente sedimentou as bases, a ideia do meme político, esses memes urgentes, bá, 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 fonte Gotham, Itálico e tal, nós criamos as bases disso e nós criamos um instrumento de comunicação muito forte com as classes médias, que foi apropriado por todas as tendências, esquerda, direita, todo mundo começou a imitar e por isso que o MBL é estudado por um monte de gente. Só que isso tinha uma característica muito grande, o MBL sempre foi um veículo de comunicação muito forte pros anseios e pras pautas da classe média. Corrupção, reformas econômicas, entendam, isso é um discurso para a classe média. E a gente falou que a classe média é um veículo capaz de transformar a política porque o debate na opinião pública, ele acontece na classe média. E esse é o histórico do MBL e nós, via de regra, nos comunicamos ainda muito forte com a classe média. Na eleição pra prefeitura de São Paulo, nós começamos a cair pras franjas. O Arthur foi muito bem motorista de aplicativo, motoboys, entregadores. A gente tá começando a chegar na base da população aos poucos. E essa é uma tendência do nosso trabalho. Inclusive porque as elites se afastam do nosso tipo de discurso. Mas eu não tô aqui pra falar do MBL. O MBL teve esse mérito, o bolsonarismo alargou isso e o próprio PT e as esquerdas conversam com classe média. Porém tem um cara, um cara que conseguiu fazer uma revolução em redes sociais. E o nome dele é André Janóiz. O que ele fez? Na rebelião caminhoneira no ano de 2018, uma revolta que nós fomos muito críticos, o André soube pegar uma pauta profundamente popular e se comunicar no Facebook com uma massa de pessoas de classe C, D e E, que estavam aprendendo a usar as redes sociais. E aí ele vai pegando pautas que eram caras dessas pessoas e ele foi trabalhando. E ele teve três grandes méritos. A primeira foi essa revolução caminhoneira. E eu volto a falar aqui, revolução que nós discordamos. Depois ele teve o tema de Brumadinho, em que ele atuou muito bem. Ele é deputado por Minas Gerais, apareceu bastante. E depois, e aí foi isso que estourou e fez ele se tornar monstruoso, o André Janóiz bombou com o auxílio emergencial durante a pandemia. E ele se tornou o principal representante popular da pauta do auxílio emergencial. Para milhões e milhões de brasileiros, o André Janóiz foi a figura que fez o enfrentamento ao Bolsonaro e a quem queria barrar o auxílio emergencial. E ele tinha um canhão de comunicação na mão, que é ele próprio, e habilidades de comunicação únicas, que fizeram com que ele representasse o auxílio daquelas pessoas naquele momento. E perceba, eu não estou entrando aqui em nenhum tipo de julgamento que eu vou fazer sobre o cara, tá? Porque eu conheci o André Janóiz e eu vou entrar nisso. Mas a capacidade de comunicação Janóiz fez com que as redes dele, especialmente o Facebook, emulassem com as classes C, D e E, a característica do voto de opinião que costumeiramente a classe média tinha. Então há algo de revolucionário no que é feito pelo Janóiz, porque num eleitorado que costuma, via de regra, servir o voto de máquina, um eleitorado que acaba, enfim, trabalhando com aquele voto do toma lá, dá cá, aquele voto de base, que a gente chama o centrão, costuma levar isso, o Janóiz vira um voto de opinião deles. O Janóiz se torna um parlamentar de opinião dessas pessoas, atuando através de redes sociais. E isso é uma grande revolução. Na verdade, esta é a segunda grande revolução de redes sociais em política no Brasil, que tem, a primeira foi do impeachment da Dilma, a segunda é essa do André Janóiz que está acontecendo. E ela não foi compreendida por ninguém, porque ela abala demais o discurso da esquerda brasileira, porque o André Janóiz não é um cara de esquerda. Ah, mas ele já foi filhado da PT? Ele já foi, mas ele não é petista. O André é um cara com cara popular, tá? A família dele veio bem debaixo. O pai dele, se não me engano, tinha problemas. Acho que o pai dele era paralítico. O André trabalhou em ônibus, foi cobrador de ônibus, se não me engano. Depois ele passou na faculdade de direito, ele foi ascendendo na vida e se tornou uma liderança política. Ele tem uma história que inspira as pessoas. Isso é fato. Só que ele não compra a agenda, a linguagem, a estética da esquerda. O que torna ele muito perigoso, a ponto do Lula saber quem é o André Janóiz. E eu sei porque as informações circulam em Brasília e tal, e o Lula já tentou ir atrás do André Janóiz. E aí, quem é o eleitorado do André Janóiz? As pesquisas demonstram que o André Janóiz tem um eleitorado nas classes CDI. O André Janóiz se comunica com essas pessoas. Pessoas com baixa escolaridade e baixa renda. É isso, basicamente. Só que pessoas que estão inseridas nas redes sociais. Capacidade de crescimento gigante. Gigante. E um problema. E qual o problema? Eu aqui, como analista, volto a dizer. O problema é que o eleitor dele hoje tem como primeiro voto o Lula. Porém, por que eu acho que o potencial de crescimento dele é grande? Este Lula, que tem 40 e poucos por cento, vai começar a ser atacado pelos demais candidatos agora. Especialmente para de maio, junho, quando chega o período eleitoral. E conforme aumenta a rejeição do Lula e ele perca alguns votos, uma parte desses votos vai caindo no colo do Janóiz. Ele tem três. Isso aí pode virar seis, sete, oito por cento. Eu não duvido. O capacidade de crescimento desse cara é alta. E vocês vão te duvidar? Artur Duval tinha um por cento nas pesquisas, terminou com dez. Se o Janóiz terminar próximo dos dez por cento nessas eleições, ele é um dos favoritos para ganhar as eleições de 2026. Vocês têm que acompanhar, então, o trabalho dele. Todo mundo tem que acompanhar o André Janóiz. Tem que abrir o olho, tá? Eu já fiz vídeos atacando o André Janóiz e já fiz vídeos defendendo o André Janóiz. O fato é, o André Janóiz tem uma responsabilidade muito grande. Porque a partir do momento que ele passa a cativar essas pessoas de classe C, D e E a acompanhar a política e mais terem ele como instrumento, ele passa a ter uma responsabilidade em levantar as pautas e os anseios deles, mas também conciliar isso com um país que precisa se tornar moderno, se tornar próspero. Vários momentos eu vi ele e o Kim até, enfim, fazendo dobradinhas de discurso sem combinar. Mas o fato, em grande medida, que se fosse possível combinar a ideia de vou combater privilégios, privilégios profundos no judiciário, na política brasileira, e esse recurso aqui ser utilizado para auxiliar as pessoas mais pobres, que é a tese do Janóiz, isso poderia equilibrar um programa. Combate de privilégios e auxílio a quem precisa. Uma outra parte do programa que ele poderia conseguir é como gerar produtividade, que não basta dar um auxílio na mão das pessoas. As pessoas têm que ser competitivas no mercado de trabalho para elas não dependerem de auxílio e para elas crescerem na vida. E esse é o grande segredo da coisa, e esse é o problema, esse é o enrosco que a gente não sai no Brasil. Porque os privilégios só aumentam, os auxílios eles se tornam cada vez mais vazios porque a inflação come eles, e a gente não ganha produtividade, a gente perde espaço no mercado de trabalho. O Brasil está numa bola de neve que só vai aumentando e que está dando em crise e parece que a gente não vai sair dessa crise. Ele pode virar parte da solução. E ele é o único que tem capacidade de se comunicar com as pessoas para virar essa parte da solução. Se o Janóiz conseguir conciliar essa capacidade que ele tem de comunicação com as pessoas mais simples, com uma leitura complexa de Brasil e de enfrentar grandes temas, este cara pode, e eu volto a falar, ele pode ser parte da solução e não, como eu vi muita gente colocando na imprensa, como parte do problema. Parte do problema é o petismo, que dizia representar as pessoas mais pobres, mas governou na prática para os bancos e para os mais ricos. Essa é a verdade do PT, enriqueceu o funcionalismo público, enriqueceu o banco e empresários e políticos amigos deles. As pessoas que eles diziam que ajudaram, hoje está tudo quebrado. Então, na prática, se o Janóiz tiver uma visão diferente, ele pode ser um político popular capaz de mudar muita coisa. Isso está muito mais na mão dele do que de qualquer outra pessoa, hoje. E se ele puder construir isso, ele vai deixar um legado muito grande. Então vamos ver, veremos qual está o desafio dele. Fato é, quem ignorar ele nessa eleição vai fazer papel de palhaço, vai fazer papel de otário. Ele não é brincadeira, ele é popular e ele pode decidir, inclusive, o destino das eleições de 2022. Esse foi o meu recado, beijos e abraços para todos vocês. Estamos em guerra. Petistas e bolsonaristas se organizam para defender seus líderes corruptos e repetir as mesmas velhas mentiras que você já sabe. O Brasil, refém de Lula e Bolsonaro, se depara com sua pior eleição. Mas a pergunta que importa é a seguinte. O que você vai fazer em relação a isso? O MBL promete lutar até o fim pela nossa liberdade. Como todo exército, temos a nossa vanguarda. E nessa guerra, essa é a nossa. Inscreva-se em academia.mbl.org.br E aí E aí